E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E saiu um rumor de que a Apple pode voltar a fabricar um iPhone com tela de 4 polegadas. É bem possível que isso aconteça no ano que vem, já que o iPhone 5C vai sair de linha e provavelmente esse aparelho de 4 polegadas vai entrar no lugar. É bem provável que isso aconteça já que muita gente reclamou das telas grandes aí do iPhone 6 e do iPhone 6 Plus. Muita gente já estava satisfeita com a tela de 4 polegadas, era perfeito, principalmente cabia na mão ali de todo mundo sem nenhum problema. E também você poderia manusear tudo com uma mão só. E se isso for realmente verdade no começo do ano de 2015, mais informações vão começar a sair até que a Apple confirme mesmo essa, entre aspas, novidade. E saiu um rumor também que o Galaxy Note Edge vai chegar no Brasil no começo de 2015. Agora em janeiro ele vai custar mais ou menos 3 mil reais. E o principal diferencial desse aparelho é a tela secundária, que é muito bacana. Permite o acesso rápido a notificações e outras ferramentas. Além disso, o aparelho possui uma configuração bem robusta com processador Snapdragon 805 e 3 GB de RAM. Bom, esse foi o Tech News, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um YouTuber, vale a pena conhecer a Networks Solares. Eles oferecem um contrato em português, um suporte em português também e um pagamento mínimo de 1 dólar. Ou seja, o seu canal fez apenas 1 dólar naquele mês, no outro mês você recebe esse 1 dólar. Quem quiser mais informações, o link está na descrição.